Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje apresento para vocês um outro controlador de motores de passo para você implementar sem o uso de microcontroladores, que pode ser bastante útil em várias aplicações e mesmo utilizar em conjunto com sistemas embarcados mais complexos. Like, inscrição no canal é importante, clique em inscrever-se. Também seja membro do WRKids, se você quiser, veja aqui embaixo as informações. Toroide.com.br para você solicitar cotação dos seus transformadores toroidais e indutores sob medida para o seu projeto. E se tem interesse em componentes eletrônicos, também tem a Tiger Comp. A loja fera em componentes, tigercomp.com.br. Acesse nas suas compras na Tiger, tem o cupom WRKids para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Vou utilizar o motor de passo da fabricante NMB. Esse é o datasheet e nós temos aqui a tabela verdade. Eu preciso enviar esta sequência aqui. Ele está mostrando a aplicação em cada um dos fios do motor que são identificados por estas cores aqui. O preto, o marrom, laranja, amarelo e os vermelhos vão direto para os 12 volts. Aqui, como eu vejo o menos, eu tenho que interpretar como 1 lógico, porque eu vou utilizar um driver. E esse driver inverte o sinal. Então, no projeto do controlador lógico, você considera como 1. Então, nós temos que ver 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, de acordo com o sentido do motor, também é o sentido desta sequência, desta tabela verdade. Eu já fiz o projeto do contador síncrono, o circuito completo está aqui. E implementa aqui, é implementado com dois flip-flops do tipo D, do mesmo circuito, 74LS74. Você pode utilizar outros, caso prefira. Nós fizemos as ligações conforme o projeto do contador síncrono. Eu já ensinei esse projeto aqui no canal, inclusive. Pesquise aí para você aprender a projetar caso queira. 4093. O 4093, ele está sendo utilizado como circuito de clock. Então, eu posso ajustar aqui a frequência em P1. E com isso, a velocidade do motor. Então, aqui eu tenho controle de velocidade. E eu tenho controle de on-off, ou seja, o motor parado ou o motor girando, com um bit aqui. Se eu aplico 0 no P1, eu desligo o circuito de clock e o motor fica parado. Se eu aplico um 1, no caso, garantido por esse R2, que é um pull-up, que está para 5 volts, temos clock no sistema, aqui para os flip-flops, e o motor está girando. Então, é bem simples. Estes dois circuitos, mais transistores, por exemplo, já controlam o motor, só que em um único sentido de giro. Consigo controlar em um sentido e a velocidade, inclusive. Para ter em ambos os sentidos, existem várias técnicas, várias lógicas que eu posso adotar. Aqui eu simplifiquei as coisas e estou utilizando um multiplexador. Conectei, então, Q0, Q1, Q0 barrado, Q1 barrado, Q1, Q0 barrado. O A aqui, então, esse MUX 4019 tem 4 MUX 2 para 1. Então, o A é a lógica em que faz o motor girar em um sentido, ou seja, Q0, Q0 barrado, Q1, Q1 barrado. E o B inverte o sentido de giro do motor. Q1, Q1 barrado, Q0, Q0 barrado. Esta lógica, esta inversão, é selecionada com este bit de direção aqui. Então, eu aplico um ou zero neste bit, tenho esse buffer do 4093, mais uma porta inversora que vai ser conectada às entradas S0 e S1 para gerar a lógica inversa e trocar aqui as entradas de acordo com a necessidade que eu precisar. A minha lógica está aqui, então, eu gero um sinal em quadratura, que basicamente é implementado pela tabela verdade do motor. Complemento as linhas de quadratura, que é o que o próprio flip-flop já me provê aqui. Saídas invertidas, o Q1 barrado e o Q0 barrado. E ainda seleciono a ordem que vai para o driver. Então, a lógica toda do circuito é essa. Saídas aqui aplicadas a um driver. Poderia utilizar o clássico ULN2803. 2013 também, sem problemas, mas eu decidi utilizar o L293D. também é uma opção quando você quer implementar uma ponte H para motores DC ou o acionamento de motores de passo. Então, eu tenho aqui a lógica que eu preciso para que tudo funcione como eu desejo. Os enrolamentos, então, seguem as cores do motor. Os fios vermelhos vão a 12 volts. Cada uma das cores vai na respectiva saída. O amarelo no pino 3, o laranja no 6, o marrom vai no pino 11 e o preto vai no pino 14. Capacitores de desacoplamento. Como os circuitos lógicos estão operando a 5 volts, eu tenho um regulador 78L05. Então, eu alimento o circuito apenas com 12 volts. 78L05 gera 5 volts para os circuitos lógicos. E aí, o motor de passo aqui, o driver, nós utilizamos a fonte principal de 12 volts para alimentar. Vamos ver os sinais, então, para cumprir essa tabela aqui no nosso osciloscópio. E aí, já vemos também o driver funcionando na prática. Estes arquivos estão para download. Veja aqui na descrição do vídeo. Sempre confira toda a descrição. Clique em mostrar mais. E salve aí na sua coletânea de circuitos para uso futuro. Venha comigo! Este é o circuito completo. Já estou com o setup para os testes. Está aqui o nosso motor da NMB. Motor de passo unipolar. Os fios aqui com as respectivas cores, conforme vimos no esquemático. E os quatro canais do osciloscópio já estão aqui conectados na saída do MUX. Para vermos as formas de ondas geradas. Eu posso utilizar o recurso de barramento do osciloscópio para ver se está correto conforme a tabela que mostra no próprio datasheet aqui do motor. 78L05. Aqui está o 4093. O trimpot de ajuste. Vamos variar aqui. Você vai ver a frequência também que o oscilador gera. 74L74. 4019. E o L293D. Canal 2 da fonte de bancada já está configurado aqui. Eu vou ligar o circuito. já temos o motor girando que é bacana que os motores de passo são bastante silenciosos essa é uma característica muito boa destes dispositivos depois eu vou mostrar ele girando para você e esse é o consumo aproximado é conforme o motor que você vai utilizar e de acordo com o motor você deve trocar ou não o driver um driver para mais potência se for utilizar motores mais potentes mas a lógica, a parte lógica demonstrada pode ser utilizada para quaisquer motores de passo unipolares liguei aqui um barramento no osciloscópio podemos ver claramente os sinais gerados e a sequência eu vou ajustar aqui a frequência essa é a frequência máxima do nosso oscilador já vamos medir aqui para você conferir mas primeiro eu quero mostrar para você a sequência que conseguimos aqui aqui ó 1001 0101 0110 1010 agora eu vou ligar aqui esse jumper no bit de direção para inverter essa direção do nosso motor aterrando o bit aterrando o bit eu inverto a direção e agora nós temos o que 1001 1010 01 10 01 01 01 percebeu que mudou a direção percebeu que mudou o sentido aqui a lógica colocando em 1 ó inverteu de novo 1001 01 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 0 colocando aqui de novo nós temos a lógica inversa outro ponto que você sempre pode observar nos sinais para motores de passo unipolares é a característica de quadratura das formas de onda como mencionei nós temos sempre uma cópia invertida de um dos sinais aqui é uma inversão e aqui é outra e aqui nós temos os sinais em quadratura ou seja 90 graus defasados então eu tenho uma borda de subida aqui no canal verde e a borda de subida no azul começa bem no meio do nível alto do canal verde podemos fazer uma analogia também aqui com lilás borda de subida no meio aqui do amarelo e depois a borda de subida do amarelo também é durante o nível alto do lilás se eu inverter a direção eu modifico aqui exatamente o sinal que adianta ou atrasa conforme o nosso a nossa lógica do motor vamos medir esta frequência utilizar a medida automática aqui do instrumento frequency então a frequência máxima com os componentes que eu utilizei é 20 hertz mas você pode aumentar aí até uns 80 100 hertz conforme o seu motor e conforme a sua necessidade então para isso é só diminuir o valor do capacitor C1 ali do oscilador colocar aí quinhentos e sessenta nano 470 nano você vai ter o aumento da frequência a frequência mínima movimentando o trimpote nós temos aí uns 14 hertz mais ou menos isso eu posso aumentar também a faixa de ajuste colocando um trimpote de 100 quilo ohm ao invés de 10k como estou utilizando aí você pode variar o projeto conforme a sua necessidade por fim vamos mostrar o controle do motor conseguimos ver ele girando mas de qualquer forma eu vou colar uma fita crepe ali no eixo que fica mais visível para você ver no vídeo assim você vai conseguir visualizar melhor o giro do motor aqui ligando de novo circuito show agora nós temos o motor girando no sentido horário como você pode perceber essa velocidade máxima conforme o oscilador eu posso tranquilamente alterar esse oscilador para uma faixa maior como mencionado e aqui está a velocidade mínima removendo aqui o jumper estou enviando nível lógico baixo aqui no bit de direção enviando nível lógico alto agora estamos com sentido anti horário então um bit simples você controla facilmente a direção do motor como você pode perceber aqui e para parar o motor nível baixo aqui no pino 1 no 4093 aí então com este bit em nível baixo você controla a parada do motor motor girando motor parado veja que está no sentido anti horário e de novo bit de direção colocando ele em low eu consigo controlar a direção e consigo a qualquer momento a fazer o controle de velocidade e essa foi mais uma clássica tem cesta tem clássica sempre peço seus comentários quer mais projetos com motores de passo outros projetos deste tipo vá sugerindo que vamos na medida do possível anotando e atendendo isso encerra mais uma vídeo aula de engenharia eletrônica aproveite para maratonar o canal tem amplo conteúdo aqui para você quase 4 mil vídeos de conteúdo maior do mundo em conteúdo de engenharia eletrônica e é do brasil então deixe seu like desejo a todos um ótimo final de semana com bons projetos aquele abraço e até a próxima e aí e aí